O vereador Sérgio Chino apontou que o número de cartões SIM e SUS expedidos pela Prefeitura ultrapassa a quantidade de habitantes da cidade. 370 mil. Nós temos 317, 318 mil habitantes na cidade. Então a conta não bate. Aí nós vimos o vereador Biliri falando aqui de outras pessoas vindo usar o serviço da nossa cidade. De que forma? Será que apresentam o cartão SIM e disseram que não será feita a reavaliação? Somente quando o Ministério da Saúde pede para que se faça uma atualização, é feita essa atualização. Então a conta não vai fechar nunca. Então com certeza munícipes, contribuintes, pagadores de impostos estão pagando para que outros utilizem o nosso serviço de saúde.